Estava tão tristonho Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe só cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher vou até pra guerra Ah, amor Ah, amor É amor Ah, amor É amor É amor Ah, amor Ah, amor É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o sonhador E digo o que ela significa pra mim Ela é um morango aqui do Nordeste Tu sabes, não existe só cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher vou até pra guerra Sim, amor Ah, amor Ah, amor Ah, amor Amor É muitowier Ah, amor Ah, amor Ah, amor É amor É amor de Deus É amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor É amor, é amor É amor É amor É amor